Olá, humanos e humanos, tudo bom com vocês? Bem-vindos ao meu primeiro dia de férias Cara, eu tô muito animada E a gente vai começar esse vlog indo fazer umas retiradas de algumas peças no shopping Eu quero dar uma passeada, porque eu tô de férias, eu vou poder passear Gente, vou poder passear, sabe, sem pensar em muita coisa É só entrar em loja, visitar umas coisas, ver coisas, experimentar roupas, enfim Então, neste momento, eu estou indo até a Shoulder, lá do shopping Cidade de São Paulo É nóis! Como vocês sabem, a ideia era eu fazer uma retirada na Shoulder Mas antes, eu decidi passar na Renner para encontrar alguns básicos que eu tava precisando E a coleção me surpreendeu muito Eu confesso que eu fiz quase uma varredura completa de todas as opções de regatas e camisetas básicas Cores, tamanhos, proporções e etc E eu saí com algumas coisas bem legais, que eu fiquei bem surpresa e bem contente com as minhas compras Aí depois eu fui na Shoulder, como era o planejado E pra mim, a deliciosa surpresa Não tinha os meus tamanhos e acontecem Então, eu resolvi dar uma volta no shopping E parei na loja das Havaianas, como uma boa brasileira E na verdade eu queria dar mais um rolê, mas eu decidi ir pra casa Porque, sei lá, eu tava precisando descansar, ficar em paz, sabe? Eu acabei de jogar em casa e, como vocês viram, eu fiz algumas compras Eu tava querendo muito uma Havaiana Preta há muito, 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 muito tempo E eu comprei umas outras blusinhas na Renner, bem básicas, mas eu tava precisando Porque, recentemente, rolou um acidente na hora de lavar a roupa Eu coloquei pra lavar minhas roupas brancas e, sem querer, elas ficaram... E eu tô desconfiada que foi uma das etiquetas internas No caso, essa etiqueta interna Que manchou todas as minhas blusas brancas Então, agora eu não tenho mais blusa branca Diva, né? Muito bom! Então, começando... Por uma linda blusa branca básica Que a minha foi com Deus Eu nem cheguei a experimentar essa daqui Mas, tipo assim, ela estava na promoção 49 reais, eu falei... Parece que é o que eu preciso Pra substituir Eu acho que agora colocando uma do lado da outra vai dar pra ver a diferença, né? Que, tipo, isso daqui é rosa E isso daqui é branco Aí eu aproveitei e comprei uma blusinha de manga curta Branca básica também Porque a minha branca Tipo, a única coisa que estragou da minha outra blusa Foi que, tipo, ela tá rosa na axila Eu falei... Bom... Também não faz sentido eu manter E, por fim, e não menos importante Eu comprei essa regatinha branca É um tecido meio malha fria, assim Ele fica super colado no corpo Fica lindo E eu não me aguentei E comprei Uma cinza dela Que é, tipo, assim Linda Eu acho que essa blusa é, tipo... Ficou maravilhosa Eu acho que ela vai ser um tipo de peça que vocês vão me ver usando tanto Que uma hora vocês vão falar assim Garota, pelo amor de Deus Para! Então, foram compras super necessárias Assim E aí eu também comprei este lindo chinelo havaiana Básico, né? Brasileiro Eu confesso que eu fiquei em dúvida entre essa A azul marinho Que é muito chique E uma que tem a sola num azul royal bem forte E a tira branca, sabe? Eu acho essa maravilhosa Mas essa é uma que a Alice do futuro pode comprar por hora Essa daqui tá diva, tá perfeita Vai ficar chiquérrima Com essa regatinha aqui Uma calça branca Entendeu? Sua Mona calculou tudo que ela comprou, tá? É errado comer um mini café da manhã antes de sair para tomar um brunch com as suas amigas Hoje é sábado E eu marquei de tomar um brunch com as amigas minhas no Le Jazz Boulangerie Fino Só que a gente marcou esse brunch às 11 da manhã Eu acordei às sete São oito e meia A gente tem que ser realista Porque a gente vai enfrentar a fila A gente não vai chegar às 11 e comer às 11 A gente vai chegar às 11 e comer, tipo, meio-dia Então na minha cabeça é assim Eu posso comer um mini café da manhã antes de ir Sabe? Tá liberado Tá tudo bem Mas dito isso eu tomei um cafezinho E três micro-nano fatias de pão De leite Só pra, sabe, meu estômago ficar bem acompanhado nessa primeira parte da manhã Agora eu vou me arrumar Porque eu queria gravar um Get Ready With Me Que eu acho que não vai dar tempo Que eu acho que não vai dar tempo Atrasada Mas vindo Tô boa mesmo Tô boa mesmo De testar Sábado foi o grande dia do brunch das garotas E a gente reuniu E a gente reuniu vários núcleos de amigas E a gente se juntou pra tomar um brunch No ler jazz Fofocar sobre a vida Falar sobre homem Falar mal de homem Falar mal de coisas Fofocar E foi ótimo A gente comeu muito Depois a gente foi na Frida e Mina Que é ali do lado Tomar um sorvete E ficamos ali papeando Fofocando E depois o plano foi ir num brechó Porque uma amiga minha quer levar umas coisas pro Rock in Rio E todas as gatas adoram uma compra E de lá a gente foi pro Moela Que é um bar em Pinheiros Meio boteco, mas é bem gostoso A gente encontrou todo mundo E a gente ficou lá até altas horas Seguinte Hoje é domingo E tá rolando meio que um Reset Sunday vibes por aqui Eu agora vou preparar meu almoço E vou fazer um espaguete com brócolis, tomate, mozzarella de búfala Muito rápido, muito fácil de fazer e extremamente gostoso Então eu tava vendo se a mozzarella tava válida Porque eu acho que a gente abriu na quinta-feira dessa semana Eu não me lembro E você tem que consumir até 5 dias após aberto Então se a gente abriu na quinta, hoje é o quarto dia Que é domingo Então tá tudo certo Hoje é um dia de comer essas mozarelas Eu amo esse macarrão com tomate, cebola, brócolis, mozzarella de búfala, sério Sempre uma combinação 10x10 Nunca dá errado Sempre fica saboroso Eu confesso que eu exagerei um pouco na pimenta Então tá um pouco pimentado Mas... É delicioso É sempre um prato que eu não canso de fazer Não canso de comer E... É muito fácil Então... E o melhor é colocar com parmesão Muito parmesão E... E... E comendo de pouco em pouco, sabe? Eu não coloco tudo de uma vez de parmesão Eu vou colocando aos poucos Sabe? Uma nova garfada Um pouquinho de parmesão Eu tô almoçando enquanto eu tô assistindo a segunda temporada de Fargo Meu pai me recomendou muito essa série Então... Vou dar uma chance Vê se é boa Vê se não é boa A primeira é muito boa A gente assistiu junto Então eu acho que essa vai ser boa também É o seguinte, gente Eu almocei, como vocês viram E fiquei com muita preguiça de voltar pro meu quarto Porque... Tô sozinha em casa E eu quis aproveitar que eu tô na sala E a sala é muito fresquinha E tá muito quente Então... Não sei Quis aproveitar esse momento pra... Organizar algumas coisas Tipo um reset vibe Em termos de conteúdo Em termos de to do's da semana Enfim... Eu tô num momento meio de tipo... Renascimento Reflexivo Sabe? Enfim Então eu tava aqui atualizando algumas coisas no Notion Que eu me perdi ao longo do tempo desse ano Perdi um pouco a mão, sabe? Na organização do Notion Eu tava muito forte no começo do ano E por alguma razão, sei lá Meio que eu perdi este hábito Acho que não é nem que eu perdi o hábito Eu só realmente perdi o pedal Acho que é mais por aí Não sei se todo mundo sente isso Mas às vezes quando você começa a não conseguir sustentar um certo tipo de atividade Que no Notion é você estar constantemente dando check nas coisas que você completa E que você entrega, posta e etc Meio que você perde um pouco a motivação, sabe? E eu acho que isso foi o que me pegou um pouco Porque eu comecei a não dar conta das listas de to do's que eu tava colocando aqui Em termos de gravar conteúdo, editar e postar E aí meio que... Isso foi meio que criando uma bola de neve, sabe? Porque eu não queria olhar Porque eu não tava fazendo E aí você não tava fazendo Eu não tava ficando motivada pra fazer mais Entende o meu ponto? Tô aqui realmente estruturando tudo Tentar voltar com uma constância real pro YouTube Eu sempre falo isso Parece que eu tô tipo Toda vez que ela volta, ela faz um vídeo e ela fala isso É, eu sei Updates Oficialmente eu terminei de editar meu vlog Finalmente eu terminei de fazer a thumbnail Já fiz o upload do vlog Então ele vai subir às 19h30 Então é isso Agora eu vou continuar a minha tour de arrumar algumas coisas Eu desenvolvi um hábito recentemente Que é deixar um cestinho no meu quarto vazio E colocar todas as coisas que eu tô usando Barra parei de usar Porque aí dessa forma eu evito que eu bagunce tudo Sabe assim? Porque é muito fácil a gente bagunçar as coisas e não perceber E depois ficar tipo tudo uma zona E parece uma coisa muito elementar pra maioria dos seres humanos que existem na Terra Mas às vezes eu acho que as pessoas que tem TDAH Tem uma questão muito séria com essas coisas simples De funcionamento básico humano, sabe? É o seguinte, gente Eu tava anotando aqui umas ideias de look que eu vou testar Porque eu queria já deixar algumas ideias prontas Ou testadas basicamente pra gravar essa semana E ontem Eu não fui no brechó com intenção de comprar coisas Porém eu estava com várias garotas Todo mundo estava com intenção de comprar coisas Resumo da ópera Eu comprei uma saia de couro 42 reais E eu queria usar ela obviamente já pra montar alguns looks Então... Vou pensar em algumas combinações Testar umas outras ideias que eu andei tendo ultimamente E eu não sei porque sempre que eu tô testando roupinhas, lookinhos, outfits Ou eu gosto de colocar um vlog de alguém e assistir Ou eu gosto de colocar, tipo, música O que é meio óbvio Às vezes eu me inspiro muito só em estar ouvindo outras criadoras de conteúdo E eu tô assistindo a um vlog da Alya Zaita E eu não sei se é assim que fala o nome dela Porém eu adoro os vlogs dela Acho que eles são super, tipo, interessantes Tipo, entretenimento No caso, essa gata aqui, pra quem nunca se assistiu Ela mora com um namorado Eles recém se mudaram pra Nova York E enfim, ela conta um pouco do dia a dia dela lá Eu gosto muito É um vlog super interessante, assim É uma mistura de algo bem esteticamente agradável Tipo, moia Mas ao mesmo tempo tem uma vibe um pouco mais casual Enfim, assistam Quem curte vlogs eu recomendo super conhecer essa criadora de conteúdo Essa é a sainha que eu comprei ontem Junto com essa blusa da Renner Que eu também comprei antes ontem E enfim Acho que tem algo interessante acontecendo, né Eu pensei em usar esse look com uma bota da Arezzo Que eu tenho Que é tipo, bem Western Uma vibe meio Estresse Martini, sabe? Gosto Tem seu lugar, sabe? Eu acho que esse look tem potencial De corrente É o que vai fazer toda a diferença nesse look Eu acho que tem que ver Que é uma coisa que tem que ver Eu acho que tem que ver Que é uma espécie de água Legenda Adriana Zanotto